E na tarde da terça-feira, quinze de janeiro, a Rádio Estúdio e a Estúdio TV estiveram no Centro Administrativo Saúl Irineu Farina, a Prefeitura de Veranópolis, conversando com o prefeito Valdemar de Carlin em seu gabinete, já que Veranópolis completa cento e vinte e um anos de emancipação política. O prefeito Valdemar falou sobre a data comemorativa, já que está no seu décimo primeiro ano à frente da Administração Municipal e no seu terceiro mandato como prefeito de Veranópolis. Penso que comemoramos hoje, né, cento e vinte e um anos. Em termos de contexto de Brasil, é uma cidade até idosa, mas no contexto mundial e principalmente europeu, nós somos ainda neonatos, né, recém-nascidos. Mas é uma cidade que nesses cento e vinte e um anos, obviamente, cresceu, se desenvolveu. Hoje é considerada, em termos de índice de desenvolvimento humano, Veranópolis está entre as dez primeiras cidades do estado do Rio Grande do Sul. Temos índices bastante positivos na saúde e na educação. Temos boa qualidade de vida. É óbvio que também temos problemas, temos demandas. Por isso que existe o poder público para tentar solucionar, mas a nossa mensagem é uma mensagem de otimismo, de acreditar na nossa cidade, de acreditar na nossa potencialidade, de tentar fazer com que as pessoas desenvolvam cada vez mais a sua cidadania. Uma cidade não é só a sua prefeitura, a cidade é muito dependente da sua comunidade como um todo, das ações que ela desenvolve. Enfim, residimos e moramos numa cidade bastante agradável e desenvolvida dentro dos padrões brasileiros. Qual é que é o principal comparativo, prefeito, desse teu terceiro mandato para os outros dois anteriores? Qual é que é o principal comparativo nas diversas áreas, diversas partes aí das quais você trabalhaste? Eu acho que nós evoluímos muito em infraestrutura, em saúde e educação, nos últimos anos. Veja que hoje nós temos uma rede de ensino praticamente não completa, mas muito, muito, eu diria, muito desenvolvida. Nós temos, estamos hoje oferecendo vagas, vagas em creche para praticamente todas as nossas crianças. Quando eu assumi, em 2005, nós tínhamos 20, 30 vagas em creche, hoje nós temos 700 crianças em creche, nossos colégios municipais muito bem organizados, estamos evoluindo muito na área pedagógica, na área da saúde praticamente temos um posto de saúde em cada bairro, um hospital que apesar de enfrentar alguns problemas é considerado de um padrão bom, padrão bom, não ótimo, não perfeito. E a área da infraestrutura melhoramos bastante na nossa mobilidade urbana, o nosso interior, nosso interior recebeu, recebeu uma melhoria muito grande nas suas vias, nas suas rodovias, com asfaltamento, agora com com internet para todas as comunidades, na área do turismo estamos nos desenvolvendo, estamos nos desenvolvendo bastante, recebemos um fluxo, um fluxo crescente de turistas praticamente praticamente todo ano. Temos essa marca, né, essa marca muito forte aí da da longevidade que vai nos auxiliar muito para trazer investimentos, para trazer, desenvolver a área turística, enfim, existe uma diferença de 2005, quando nós assumimos pela primeira vez e agora, né, evoluímos bastante, mas é claro que todos os prefeitos anteriores, todos tiveram a sua importância, fizeram bem o seu trabalho, o sucesso de uma cidade depende, né, com esses 120 anos, dependendo da participação, né, de todos, de todos que por aqui passaram, depende da comunidade, depende das instituições que fazem parte da rede assistencial da comunidade, enfim, evoluímos, evoluímos muito nesses, nesses últimos anos. Aproveitando a oportunidade, o prefeito Valdemar de Carli também falou do protesto dos moradores de Veranópolis, já que no último fim de semana a cidade foi atingida por fortes chuvas, que acabaram trazendo vários prejuízos, especialmente no bairro Santo Antônio. O prefeito falou sobre os prejuízos para a cidade de Veranópolis, o trabalho da administração municipal, também, claro, sobre os protestos da população. Falando de uma maneira racional, sem colocar muito a emoção, né, se você recebe cem milímetros de chuva, né, num período de trinta minutos, não existe cidade, eu te diria, quase do mundo preparada, né, pra absorver toda essa quantidade da água, principalmente nós, aqui em Veranópolis, que temos uma geografia bastante difícil, né, nós somos uma cidade de altos e baixos, obviamente a água corre, né, a água corre pro lugar, sempre o lugar mais baixo. Esse, o ponto, aconteceu, alagamentos em vários pontos da cidade, alguns de pequena monta, facilmente, se resolveram facilmente, espontaneamente, com a parada da chuva, mas nós temos, né, temos esse gargalo, esse enorme gargalo, que é ali na galeria do bairro Santo Antônio, que recebe 64% do nosso esgotamento pluvial da cidade. Veranópolis tem um estudo, tem um estudo sobre o plano pluvial da cidade, que foi feito na minha primeira administração em 2007, e ali, essa galeria recebe 63,47% de toda a água, né, que é colhida na cidade. Então, é óbvio, né, é óbvio que essa galeria é uma galeria antiga, é uma galeria que já não tem um dimensionamento suficiente para suportar, e além disso, ela, ela, a conservação dela, como é uma obra antiga, uma obra de pedra, né, ela apresenta quedas em vários pontos, que sempre foram resolvidos, mas em suma, né, ela não, não se adequa mais à nossa necessidade atual. E o que eu gostaria de dizer, né, é que nós estamos desde agosto de 2017 trabalhando com essa galeria, trouxemos aqui técnicos, isso é bom a gente esclarecer, né, acho que é importante que se saiba o que que se faz, né, nós trouxemos técnicos da Corsan aqui, os engenheiros responsáveis pela parte de saneamento da Corsan, avaliaram as várias possibilidades do que a gente poderia fazer aí, nos deram algumas ideias, e a partir daí nós contratamos uma empresa para fazer um projeto, né, de renovar praticamente toda essa galeria, de dobrar a sua capacidade, mantendo essa galeria, obviamente, sendo reformada posteriormente, ok? Então, esse trabalho existe, esse, esse, esse projeto está, está entregue na Corsan, tem uma avaliação de dois milhões e quinhentos mil reais, a prefeitura até se dispõe a investir metade desse valor, mas nós pesquisamos que a Corsan também entre com uma parte. Então, esse trabalho está sendo feito, nós nunca fomos omissos nesse sentido, né, é muito importante que se coloque isso. Eu estou trabalhando desde agosto de dois mil e dezessete, em cima do projeto dessa, dessa galeria. O que nos falta é o recurso financeiro, né, para poder realizar todo, todo aquele projeto que foi traçado por essa empresa, que foi contratado pelo município de Veranópolis. Então, não estamos omissos, né. E os protestos, os protestos são normais, né, só aqueles protestos têm que ser bem educados, né. Não ameaçar a integridade das pessoas, né. Se ameaçou a integridade, houve praticamente uma invasão do meu domicílio, isso é inadmissível, certo, inadmissível, com todo o respeito. Eu posso receber as pessoas aqui no meu gabinete, podem vir aqui, né, buscarem as suas demandas, mas eu nunca fui, né, e provavelmente nunca irei na casa de alguém, invadir praticamente a casa, com ofensas de baixo calão, certo, para poder resolver uma situação, uma demanda, né, que no momento, claro, era delicada, no momento era delicada, mas é nesse momento que você tem que manter a tranquilidade e manter a calma para resolver aquela situação urgente do momento, certo. Então, isso foi lamentável, mas aceitamos isso, né, e nós estamos, né, nos propondo a resolver o problema dessa galeria. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos buscar os recursos, né, e eu acredito que até o final do ano a gente consiga resolver esse problema. Por fim, o prefeito deixou uma mensagem para toda a população de Veranópolis sobre o que esperar para os próximos anos em nossa cidade. Nós sempre comemoramos o aniversário junto com o CTG, ok? Sempre fizemos essa comemoração com rodeio, né, porque mais ou menos as datas geralmente conhecidas e esse ano não vai ser diferente, vai ser comemorado aí no sábado, no próximo sábado. E aqui a gente quer deixar aqui uma mensagem de otimismo, né, de esperança. Acho que temos uma cidade, como eu disse antes, desenvolvida, uma cidade com alto potencial, né, e temos que trabalhar juntos, né, esquecer muitas vezes motivações ideológicas, né, que não trazem absolutamente nenhum resultado, né, e temos que trabalhar a todos a favor do desenvolvimento do nosso município. Nós temos que desenvolver a nossa indústria, temos que manter a nossa agricultura, temos que manter o padrão que hoje temos na educação e na saúde. E precisamos investir, sim, em obras de infraestrutura dentro da nossa cidade. Iluminação pública, uma reurbanização em algumas rodovias, melhorar a nossa mobilidade urbana, enfim, temos um desafio muito grande pela frente. Então, a todos os veranenses, aqui vai o nosso obrigado, né, e parabenizar, é, por todos aqueles que, que nesses anos todos, né, deram um pouco de si, para que a nossa cidade cada vez se tornasse melhor. Para comemorar este fato dos cento e vinte e um anos de emancipação política, será realizado na próxima sexta-feira, dia dezoito de janeiro, às nove e meia da noite, show com João Luiz Correa e grupo Campeirismo no CTG Rincão da Roça Reúna. A comemoração integra as programações do trigésimo primeiro Rodeio Crioulo Nacional. Todos estão convidados participarem deste momento. Com imagens e reportagens de Nato Sangali para a Rádio Estúdio e Estúdio TV. Estúdio.